Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce, quer domar início Doe bem menos que um coração partindo É que a gente quer crescer 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 E quando cresce, quer botar início O meu pé é meu irmão Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a mania de acreditar na felicidade real É uma música 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 ! É a música É uma música É uma música É uma kijken Se sente Mas mesmo assim Quem ama sempre Escolhe dizer mais Na tentativa De falar Pro mundo gentilmente Que não tem nada Mais gostoso Que amar em paz Pouco a pouco E de repente Como pegar no sono Deus tem Dessas ao Criar encontros Já Estava Escrito Eu vou ser A nossa história Me sinto Infinito Enquanto Com você Feliz Já Estava Escrito Eu vou ser A nossa História Fim Me sinto Infinito Infinito Fim 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 Fim